A Venezuela é um país à beira do colapso. A inflação ronda aos 700% ou mais alta do planeta. Escasez, insegurança e uma violenta luta política entre um governo que não quer deixar o poder e uma oposição que pede mudanças. Enrique Capriles é um dos líderes desta oposição. O ex-candidato presidencial é hoje um dos organizadores de um referendo revogatório que pede a saída do presidente Nicolás Maduro. Sr. Capriles, obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Alberto. Bem-vindo a Venezuela. Enrique Capriles, o que é um referendo revogatório? Como funciona e por que é tão importante fazê-lo este ano? Todos os funcionários eleitos foram eleitos por um voto popular. Quando se cumpre metade do mandato, no caso da presidência, são seis anos. Quando se cumpre o terceiro ano, 20% dos venezuelanos inscritos no registro pode solicitar um referendo para se pronunciar sobre esse funcionário público. O resultado pode ser a revogação do mandato, ou seja, deve terminar, ou a manutenção até ao final, que seriam os seis anos. Por que apresentámos um revogatório? Primeiro, porque já se chegou à metade do mandato, e segundo, porque a Venezuela vive a pior crise da sua história. A Venezuela já teve outras crises no passado, mas neste momento vive a pior crise económica, social e política da história do nosso país. O que procuramos com o revogatório? Uma solução para a crise política. Porque necessitamos de uma solução para a crise política? Porque é o governo que controla praticamente toda a economia. O governo é responsável pelo facto de termos a inflação mais alta do mundo. A pior escassez do mundo, na Venezuela há filas neste momento, filas enormes para comprar artigos de primeira necessidade, para comprar alimentos, para comprar medicamentos. O governo é responsável pelo estarmos nesta situação, e o governo não quer que nada mude. O governo quer que tudo fique na mesma. Quando isto ocorre, a crise torna-se mais profunda. A crise política torna-se mais profunda. E nós insistimos no referendo porque acreditamos numa solução democrática, constitucional, pacífica e, na minha opinião, eleitoral. Esta situação, como a que estamos a viver na Venezuela, só pode ser resolvida pelo povo venezuelano. Se o referendo não ocorrer este ano, o que fará a oposição? Na minha opinião, se não houver revocatório na Venezuela este ano, podem ocorrer tumultos sociais, uma explosão social. O fruto desta tensão, que todos os dias cresce, pode ocorrer um golpe militar. Nós não queremos nem os tumultos sociais, nem o golpe militar. Por isso estamos a promover uma solução que está na Constituição, o revocatório. Falando do risco de um golpe militar, o exército, a política, como vê um polícia na Venezuela, um guarda nacional, tal como lhe dizia antes de começar a entrevista, são os que recebem pior em todo o continente. Um polícia ganha 30 dólares por mês na Venezuela, 30 dólares. Sabe quanto custa manter uma família de 5 pessoas? 185 dólares. Como vive um polícia? Como vive um guarda? Se me pergunta sobre a situação deles, quase todos os funcionários da polícia, da guarda, quase todos vêm dos bairros, dos setores humildes do nosso país. Não são ricos, não são milionários. Também os polícias são afetados pela crise, vivemos isso todos os dias. Estes funcionários não querem reprimir, não querem usar da força para evitar um mecanismo constitucional. Pelo contrário, eles gostariam, tenham a certeza disso, que ocorresse a votação. Porque sabem que uma eleição vai mudar o governo e vamos começar a recuperar a Venezuela. A Venezuela não tem futuro com Maduro. Vocês que estão de fora devem saber disso. Um governo que perde as eleições em dezembro do ano passado, há pouco mais de três meses, perderam as eleições. Perderam de forma contundente. E continuam com o mesmo discurso. Sabe qual é o discurso do governo em relação à crise económica? Dizem que aqui há uma guerra económica. Uma guerra económica de quem? Acredita que o problema que a Venezuela está a viver tem algo relacionado com os Estados Unidos ou tem algo relacionado com outro país do planeta? Não. O problema que vivemos na Venezuela é que se esbanjou muito dinheiro. Roubou-se, destruiu-se o aparelho produtivo. Foi roubada a maior bonança petrolífera da história da Venezuela. No país, nos últimos anos, foram investidos mais de mil bilhões de dólares. Onde está esse dinheiro? Onde estão esses recursos? Por que é que hoje se passa fome na Venezuela? Sabe o que comem os venezuelanos? Mangas. É disto que se alimenta boa parte dos venezuelanos. Manga. Era impensável há uns anos que os venezuelanos fossem chegar a uma situação de fome. A fome chegou e aumenta a cada dia. E o que podemos fazer face a isso? Temos de mudar. Temos de procurar a mudança. Porque não acreditamos no tumulto. O que fazemos? Temos de mudar. Temos de buscar um mudança. Porque não queremos o estallido. Se fosse presidente, quais seriam as suas primeiras medidas? Sobretudo no setor econômico. Recorreria ao FMI, por exemplo? Há muitas pessoas no exterior que pensam que a Venezuela só tem petróleo. Não, não é verdade. Se conhecer o meu país, vai dar-se conta de que a Venezuela tem toda a terra necessária para produzir todos os alimentos. A Venezuela tem reservas de gás, ouro, e existem muitas minas. A Venezuela tem reservas de coltan, das maiores do mundo. A Venezuela tem a maior reserva de água doce do planeta. A Venezuela tem possibilidades de desenvolver o turismo. A Venezuela é, e não digo isto porque sou venezuelano, você pode constatar, é um país que tem tudo. A chave para que a economia funcione é que se gere confiança. Os investidores de todo o mundo estão à espera da mudança para vir para a Venezuela, porque falta fazer tudo. É um país onde há muitas hipóteses de investir, gerar emprego, gerar oportunidades. É um país pequeno em termos de população, somos 30 milhões, com a reserva de petróleo mais importante do planeta, com este potencial todo. Hoje o problema da Venezuela é político, o problema é político, e é necessário resolvê-lo politicamente. Mas aqui na Venezuela só há uma forma de resolver a crise política, para que o percebam na Europa. Aliás, já o disse, estive reunido com o ex-presidente Zapater duas vezes nas últimas horas. É preciso que se perceba, a cultura do diálogo foi destruída. Nos últimos anos fomos sujeitos a uma política de confrontação e não de diálogo. Aqui não há cultura de diálogo como existe na Europa. Nos parlamentos nacionais dialogam. Qual é o cenário natural do diálogo? O parlamento. Depois é necessário votar, mas sempre partindo do princípio que são necessários acordos. Fazer política. Aqui nem política se faz. Assim a única coisa que nos resta é convocar o voto do povo. Que esteja o povo a escolher a decidir. O governo quer sentar-se à mesa para quê? Para que não haja revogatório. Para calar os 2,6 milhões de mil que assinaram o pedido de referendo. Isso não é aceitável. Porque, repito, o diálogo não serve para negociar a Constituição. O diálogo deve servir para restabelecer a Constituição, a maior instituição do país. Se fosse presidente, quais seriam as relações com os países irmãos como Cuba? Castro aproveitou-se de nós e continua a aproveitar-se. Mas quando Cuba se apercebeu que a Venezuela estava a ficar sem dinheiro, sem recursos, o que fez? Negócios com os americanos. É assim em Cuba. Agora o mundo quer investir em Cuba. Por isso, quando me pergunta em relação com Cuba, se for eu a tomar uma decisão, não vou continuar a oferecer petróleo. Porquê? Porque temos de encontrar soluções para um país que tem 80% de pobreza e ainda temos de oferecer petróleo? Num país como o nosso, onde há pessoas a passar fome, onde não há medicamentos, onde não há bens de primeira necessidade, ainda temos de oferecer petróleo? Para quê? Para ficar de bem com alguém? Para ter amigos? Acredita que os amigos se compram? Os amigos estão lá nos bons e nos maus momentos. Eu sei que as histórias do povo cubano e venezuelano estão unidas. Estamos no mesmo continente. Somos latino. Mas não me peçam na atual situação em que vive Venezuela para continuar a oferecer recursos. Não posso. Primeiro, luz em casa. Não posso ter escuridão em casa e luz fora. Para quê? Para ter um voto na OE? Por uma questão de cumplicidade nas instâncias internacionais, isso acabou. Se me diz, a chave é confiança. A Venezuela pode recuperar e começar a sentir a mudança dentro de um ano. Como é que isso se consegue? Trabalhando com o setor privado e como? Utilizando o petróleo, não roubando, não oferecendo, mas para diversificar a nossa economia. Num ano, seremos capazes de libertar recursos para importar alimentos, para relançar outros setores da economia para recuperar a nossa economia. Há alguma coisa que se possa guardar do chavismo? O chavismo era chaves. Esta é a minha opinião. Não quero dizer que os defensores desse projeto não continuem a ter força política. Sim, vão tê-la. mas hoje, como se pode defender o que erradamente foi chamado de revolução? Chaves conseguiu colocar a luta contra a pobreza na linha da frente. Agora, a grande questão é, 17 anos depois, qual é a situação da pobreza na Venezuela? Quer que lhe diga? Há mais pobres do que antes. A Venezuela é considerada como um dos países mais perigosos do mundo. O que se pode fazer? Outro grande problema neste país é a impunidade dos criminosos. Na lista das 10 cidades mais violentas do mundo, 3 são na Venezuela e a primeira é Caracas. É uma situação dramática que os venezuelanos também estão a viver. mas a crise económica e social, apesar da situação de violência que existe no país, 27 mil homicídios no ano passado, se pergunta a um venezuelano qual é o seu problema principal, a primeira resposta será a economia. Ou seja, apesar da situação de violência que vivemos, o principal problema que o venezuelano tem é económico. Para responder à sua pergunta, como se resolve a impunidade com o sistema de administração de justiça que funcione? O que é que se passa na Venezuela? A justiça não serve. Como se muda a situação? É necessário fazer várias coisas. Mudar o sistema de administração da justiça, a procuradoria que tem o monopólio da acusação, o reforço da polícia, o reforço da educação. Existem 3 milhões, cerca de 3 milhões de jovens fora do sistema escolar. É um país onde não há oportunidades para os jovens. Ou seja, é necessário resolver estes temas, é necessário ter vontade política e fazer esforço com todo o Estado, mas também vontade da própria população. Agora, sou dos que pensam que a este tipo de governo não interessa que haja segurança, porque este tipo de governo mantém-se pela anarquia da sociedade. porque, no final, o cidadão é débil, não reclama, vive na própria casa como se fosse a própria prisão. E o salvador, sempre forte, é o governo que tem a força. Este tipo de governo também se mantém com este clima de violência e insegurança, porque, no final, debilita o cidadão. Se o povo for débil e não exigir o respeito pela Constituição, então existirá um governo arbitrário e autoritário. É contra isso que lutamos hoje na Venezuela. Em nome da ideologia, a Venezuela fechou os olhos à presença de grupos insurgentes como as Farc no seu território. Qual é a sua posição sobre o assunto? Isto continua a acontecer. Os grupos paramilitares, é assim que devemos se classificá-los, estão em Caracas, noutras zonas. chamaram-lhes coletivos, mas há coletivos que não têm nada a ver com esta conduta. Por isso, eu chamo-lhes grupos paramilitares. São grupos armados que atuam completamente à margem da lei, não são forças de segurança, não têm uniforme, paramilitares, protegidos pelo Estado. Isto também faz parte da situação de violência que vivemos. O chavismo foi muito generoso com grande parte da população. Para muitos, estas regalias destruíram o espírito dos venezuelanos. Destruíram o sistema de saúde, destruíram a missão educativa, o programa que dizia que existia uma casa ou apartamento para todos, é falso. Não construíram mais de um milhão de casas, isso é uma grande mentira. Por isso não quiseram aprovar uma lei que iria revelar o número de habitações construídas nos últimos anos na Venezuela. Como se recupera o país? Com trabalho, com esforço. Acredito que a maioria dos venezuelanos está consciente disto. Durante vários anos as pessoas habituaram-se a um sistema que destruiu o valor do trabalho. É fácil recuperá-lo. O venezuelano é uma pessoa trabalhadora, não somos preguiçosos. Por isso é que lhe digo que não guarda a imagem que o governo quer passar. Não veja a Venezuela e isso peço a todas as pessoas de todo o mundo que não se veja a Venezuela em função do governo porque os venezuelanos, nós não somos todos como o governo. Que mensagem deixa as pessoas de esquerda na Europa e no resto do mundo que apoiam este governo? Convido-os a vir à Venezuela. Eu recebo-os. quero esclarecer uma coisa. Eu não sou de direita nem acredito que a Venezuela tenha tido um problema nem de esquerda nem de direita. Esta desculpa não é uma desculpa. Esconde-se atrás disso. A Venezuela nunca foi governada pela direita, nunca. A Venezuela não tem um coração de direita se quisermos fazer um debate ideológico. Não pergunte a mim, pergunte ao povo se é de esquerda ou conservador e verá a resposta. O problema venezuelano não é ideológico. Este governo que se diz de esquerda quando olhamos para a forma como atua parece para lá de extrema-direita. Escutemos a linguagem que usam. É do mais retrógrado conservador todos os ataques que fazem. Este é um governo que se diz de esquerda é falso. Há outras coisas que gostaria de explicar. Convido todas as pessoas de esquerda que apoiam este governo a vir cá. Eu recebo-as. não para que o governo as leve para uma bolha. Eu levo-os para ver a verdade. Levo-os aos bairros. Não as levo ao Palácio Miraflores onde o governo as leva. É tudo fantasia. Uma bolha muito típica destes governos que vivem fora da realidade desligados e querem convencer o mundo disso. Venham cá. Não tenham medo. Eu convido. não defendam o governo de longe a partir de qualquer cidade ou gabinete cómodo com ar-condicionado. Falam de reivindicações mas quais reivindicações? Venham à Venezuela. Venham. Estamos cá à vossa espera. Além disso é preciso esclarecer não há uma conspiração internacional dirigida pelo Império contra os governos de esquerda da América Latina. Isso é falso. O que vejo é este governo esconder-se atrás desse debate porque todos são acusados de corrupção. Os corruptos são maus sejam de esquerda ou de direita. A corrupção não é má à esquerda ou à direita. A corrupção é um cancro que venha de onde vier. Não a podemos aceitar ou tolerar. A Venezuela hoje enfrenta uma crise de alimentos e medicamentos. Somos a economia menos competitiva do mundo e o país com maior corrupção do mundo. Estamos nos últimos lugares na transparência. Temos corrupção não transparência.